Vamos agora falar de temperatura, Roseli. Temperatura Monte Verde aqui no sul de Minas registrou a segunda menor temperatura no Brasil. É isso mesmo, João Vitor, Monte Verde, distrito de Camanducaia, voltou a registrar frio intenso neste domingo. Os termômetros do povoado no sul de Minas marcaram menos 0,4 graus centígrados, a segunda menor temperatura do país. Caldas e Maria da Fé, cidades que também são conhecidas pelo frio intenso, os termômetros ficaram na casa de 1 grau. A paisagem de Monte Verde ficou congelada e branca, já que o distrito também teve geada durante a madrugada. O recorde nacional de frio neste domingo 18 foi na cidade de General Carneiro, no Paraná, onde os termômetros registraram 3 graus negativos. Uh, frio, hein? É, muito frio. Já está chegando o inverno. Está chegando, Roseli. The winter is coming. Game of Thrones. Isso mesmo. Foi só uma dentro aqui. Vamos lá, amanhã, na verdade, quarta, né, perdão, a gente sai do outono e entramos no inverno. Uma das características desta época do ano é que os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. Além, claro, de temperaturas amenas. É isso. Porém, este ano, o fenômeno El Ninho vai mudar a configuração do inverno, como explica o coordenador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Nacionais, Gilvã Sampaio de Oliveira. Nós temos, nesse período, as temperaturas mais baixas do ano, justamente por causa dessa característica, né, Então, o inverno é marcado pela passagem de frentes frias, que passam e, em geral, derrubam as temperaturas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sul da região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul. Porém, esse ano vai ser um pouco diferente, porque nós temos aí a configuração do fenômeno El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e que nós esperamos ver para os próximos meses. Sobre a influência do El Ninho, ele se configura ao longo das próximas semanas, né, a atmosfera leva ainda algum tempo para que o El Ninho seja percebido pela atmosfera, né, esse aquecimento das águas, e aí, quando isso ocorre, modifica a circulação da atmosfera. E a principal consequência para o nosso inverno é, ao se configurar o El Ninho, principalmente mais para o final do inverno, a temperatura vai ficar em média, um pouco acima do normal.